Música Graça e paz meu amigo e minha amiga do canal Palavras de Fé e Salvos pela Graça Eu, Pastor Robson Magalhães, depois de muito tempo, muito tempo, estou com vocês aqui neste vídeo Antes, eu peço, se inscreva no nosso canal, faça parte desta família, Palavras de Fé e Salvos pela Graça Divulgue, compartilhe, vamos alcançar o maior número de pessoas possíveis Estou neste vídeo chamado Conscientização Nós vivemos em nosso país um momento difícil politicamente Nós vivemos em nosso país um momento conturbado Mas vamos falar um pouco acerca de política Em 1979 a 1985, nós tivemos o último presidente militar no Brasil João Batista Figueiredo, foi o último presidente militar que esteve no Brasil O que é o regime militar? Nada mais é do que homens militares que chegaram até a presidência elegido pelo povo Sim, ele foi elegido, não é que houve, tomou, houve um golpe, não Ele foi elegido pelo povo Quem colocou os militares na cadeira da presidência foi o próprio povo Por qual motivo? Porque precisava de ordem Naquela época estava uma banalização, uma autarquia, uma divertinagem Então o povo colocou os militares na cadeira da presidência Após isso, em 1985, houve então a democracia O que significa a palavra democracia? Democracia significa o povo no poder E nós estamos em 2018, 33 anos desta democracia E nessa triste democracia já tivemos dois presidentes empetimados O Collor e Dilma E nós temos Lula e os demais políticos presos Vários políticos por causa de corrupção, imoralidade, lavagem de dinheiro Essa é a história da recente democracia do Brasil Que o povo deveria estar no poder E esta democracia atual colocou um rótulo, um título, uma característica, um adjetivo no regime militar Chamou de ditadura, ditador Que eles torturavam, matavam, ditavam regras Que o povo não tinha liberdade Esta democracia atual chamou o regime militar de ditador Eu lhe faço uma pergunta De fato mesmo, hoje nós vivemos uma democracia O povo está no poder É por isso que eu venho até você, meu amigo e minha amiga Para lhe trazer conscientização Por qual motivo? Porque nós somos cidadãos Nós fazemos parte da República Federativa do Brasil A nossa bandeira tem uma cor que é verde e amarela Nós precisamos entender que nós Nós vivemos aqui, nós somos cidadãos e devemos exercer a cidadania Nós não devemos abrir mão disso Eu não estou falando acerca, não quero falar acerca de política Eu quero falar de algo muito mais de política Para a nossa escolha ser uma escolha fundamentada na Bíblia Muitos cristãos, eu me converti em 1996 E na época eu falei em política na igreja Era coisa do diabo, era coisa Não podia falar no púlpito, era desrespeito Mas olha como nós estamos hoje Olha o que nós vivemos hoje Olha os políticos que estão lá Ou nós damos as mãos para poder escolher As pessoas melhores Para poder governar Para poder liderar o nosso país Ou nós vamos entregar as nossas famílias Para as pessoas que não temem a Deus Então nós vamos escolher em 7 de outubro Um presidente, um governador, um senador, um deputado federal Um deputado estadual Que andam, convergem Que dêem as mãos para os valores bíblicos Veja só Eu sou cristão Tenho 37 anos de idade Sou um menino E eu tenho determinadas coisas comigo Uma delas Eu sou contra a ideologia de gênero O que é ideologia de gênero? É ensinar o menino e a menina Que ele não é menino E que a menina não é menina Mas sim que é um ser Eles vão escolher a sexualidade deles Vão escolher o sexo deles com o passar do tempo E através do que? De materiais didáticos Apostilas, livros, filmes, teatros Para crianças até 6 anos de idade E também para os adolescentes Eu sou contra a ideologia de gênero Entretanto, não sou homofóbico Segundo ponto Cotas raciais Olha a cor da sua pele Você é branco, amarelo, pardo, como eu? Você é negro? Olha a cor da sua pele Você já passou dificuldade? Eu já passei muita dificuldade E tudo que eu conquistei Foi através da competência O que eu concordo Não é com uma cota racial Não é com uma cota de cor de pele Mas sim com uma cota social Independentemente da cor da pele A pessoa deve receber uma cota Entretanto, eu não sou racista Terceiro ponto Legalização do aborto O que é legalizar o aborto? É o pai e a mãe Desculpa, errei os nomes É um homem e uma mulher Que acabam tendo uma relação sexual E a mulher acaba por ficar grávida E o que eles pensam? Não quero ter esse embrião Porque eles não falam filhos Eles não falam vida Eles falam embrião E eu quero tirar Vão procurar um sistema Unidade de saúde E vão tirar essa criança Você concorda com isso? Eu também não Nosso código penal já tem Dois abortos O aborto necessário E o aborto mediante estupro Portanto, entre a vida da mãe E do filho Salva-se a mãe E se for por vinte de estupro O médico pode sim abortar Lembrando que A gestação indesejada Dá para se evitar Antes, durante e depois Portanto, para mim É uma irresponsabilidade Tanto do homem E tanto da mulher Entretanto, eu não sou contra as mulheres Terceiro ponto A pessoa que comete um crime Ela tem que ser responsabilizada A pessoa que comete o roubo A pessoa que comete o homicídio Ela tem que sim Ser responsabilizada Vou dar um exemplo com você Vamos pensar o seguinte A pessoa vai E comete um crime Nos Estados Unidos da América Ela tem que se sentar Na cadeira elétrica Para ser morta Nesse interino Nesse caminho Ela aceita Jesus E ela de fato Se arrepende Se converte Se regenera Se torna uma nova criatura Ela tem o nome escrito No livro da vida Sim Ela tem Segundo as escrituras Sim De fato se arrependeu Amém Mas ela vai deixar De sentar na cadeira elétrica Não Ela vai pagar Pelas consequências dela Tudo que a pessoa faz Ela tem que se pagar O semear é livre A colheita não Vamos pegar um exemplo bíblico Davi Davi não errou contra Betseba Ele deixou de ser salvo Não Ele pagou pelos erros Sim Portanto, a pessoa que comete um crime Ela tem que ser responsabilizada Entretanto, o meu discurso Não é um discurso de ódio Legalização Quarto ponto Legalização das drogas 35 milhões de pessoas Da nossa República Federativa do Brasil Tem algum vício Ou cocaína Ou maconha Ou crack Ou álcool De algumas drogas ilícitas E essas drogas Elas agem direto no sistema nervoso central Tirando a capacidade de escolha da pessoa O crack tem um poder viciante De 98% A partir do momento que a pessoa usa o crack Ela pode se tornar viciada no primeiro uso Olha só como isto Traz uma doença Uma doença social muito grande Nós estamos falando de saúde social Nós estamos falando acerca de sociedade Eu sou contra a legalização do uso das drogas Não é por causa disso Que eu sou um cara chato, tradicional Não Eu sou conservador Nós precisamos entender determinadas coisas Quer ver o quinto ponto? Acerca do estupro A pessoa que comete o estupro Ela tem que ser responsabilizada Ela tem que sim ser responsabilizada O que eles querem buscar hoje? Eles querem buscar a pedofilia De fato a pedofilia é uma patologia É uma doença Mas o que eles têm em mente? Não, vamos pegar o estuprador E vamos dizer que ele é doente Por qual motivo, pastor? Se falarem que todos os estupradores são doentes Eles não serão responsabilizados pelos seus crimes Como assim? Vai excluir a culpabilidade Sim, cometeram os erros Mas não vão cumprir pena Vão ser tratados como doentes Portanto, eu sou contra isto Mas meu discurso não é de ódio Um próximo ponto Para poder terminar Senão o vídeo vai ficar muito grande A maioridade penal Você acha que o menino de 16 e 17 anos Ele já tem condições de escolher o certo e o errado? Você acha que o menino de 16 e 17 anos Ele sabe quando está matando Quando está roubando E quando está estuprando? Eu sou a favor de diminuir essa idade penal Eu sou a favor que o menino de 16 e 17 anos Seja responsabilizado como adulto Porque muitos já agem como adulto Não é por causa disso que eu sou contra As crianças e os adolescentes Nós precisamos entender Que o nosso país está vivendo troca de valores Nós precisamos entender Que muitas pessoas são hipócritas Falam muitas bobagens Nós precisamos de um presidente De um governador De um senador De um deputado federal e estadual Que ande Que deem as mãos para as famílias Porque isto é um valor bíblico O que? Família As famílias precisam ser preservadas Não podemos abrir mão Entregar o nosso país para a esquerda Nossa bandeira tem uma cor Qual que é a cor, pastor? É verde e amarela Nossa bandeira não é vermelha Nós precisamos eleger pessoas Que não tenham a vida Envolvidas com corrupção Envolvidas com mentiras Nós precisamos eleger pessoas Que compactuam com a verdade Eu tenho certeza Que o meu candidato Jair Messias Bolsonaro Que o meu candidato a governador Senador Deputado federal Deputado estadual Eles não são perfeitos Como eu também não sou perfeito Mas eu entendo Que serão pessoas ideais Para a preservação Das nossas famílias Que você possa me entender Que Deus possa abençoar a tua vida Divulga este vídeo Espalha este vídeo Para que as pessoas possam entender Que as vezes nós somos chamados De homofóbicos De racistas Nós somos chamados de Contra as mulheres Tudo Mas nada mais Nada menos Para uma ditadura midiática Porque eles querem se manter no poder Querem continuar enganando o povo Mas é o momento do que? Conscientização cristã Conscientização de pessoas Nós somos brasileiros Amamos a nossa pátria E a nossa bandeira tem cores Que é verde e amarela Nunca será vermelha Que Deus abençoe a tua vida Se inscreva no nosso canal Faça parte Do Palavra de Fé Salvos pela Graça E louvado seja o nome do Senhor Jesus E Maranata Ora venha Senhor Jesus Salve Que Deus abençoe a tua vida Sim Amé Que Deus abençoe a tua vida Que Deus abençoe a tua vida E vai A